305 na corda, filha de Lavaguarda e mamãe staging. 80! 308! Obrigado! 388 na corda. Vem com toda a qualidade gerada e premissora na판osa. 380! Uma! 380! 2! Leão já está caminhando para a sua bateria importante final. Quem quiser comprar não pode vacinar. 380! 480! Obrigado! Eu tenho 400 reais, o melhor cabe na cabeceira Que oportunidade 400, uma, duas, mate Meia dúzia, vai ter um giro no giro Em 400 já perto Liberou, 400 você, obrigado E, parei Bendinho Agora segura aí atrás Segura Ô giro, vem pra cá giro, eu gosto de ficar perto de você Vem pra cá Eu vou jogar rosas em você Vou jogar rosas em você Antipenúltimo lance Guga Paixão Penúltimo lance Valdeci Alves Presexada E o antifêmia da grande energia Pode falar Comprador giro Mas quem levou O encontro com eles é dia 19 de maio Lá Em Maceió, no Parque da Pecuária No quarto leilão Jornal de Cadubeço É Agropecuária Pereira É Deputado Joãozinho Pereira É Nicolás Pereira É cliente Agropecuária Pereira Obrigado Vamos lá, ó Vai vendendo o fulvio brano de Oliveira Lima, uma prensa de energia Sexta de brilhemia O parto da receptora que acompanha o pacote É para agosto Vai para agosto Está aqui a imagem da doadora Olha a imagem dessa grande doadora Filha direta do provado O maior valor genético da seleção Da calçalão de Arradar O pai da Lúter Eu tive a oportunidade de vender Filhas da Lútero Eu vendi filha da Lútero agora Semana passada lá na Quilombo Bezerrinha de dois meses Por mais de 45 mil reais Olha a família que produziu Sempre muito leite Diga Giro Qual é que está ação? Olha lá 5.445 está no catálogo Atragizando e pato Agosto Agora está a ver Agosto A prensa confirmada Para agosto Olha quanto 200 A prensa está aqui A receptora está aqui na barriga Na central de receptores 200 Valendo Eu tenho 200 10 229 229 229 229 211 20 Valendo Eu tenho 220 229 A única prensa A venda é prensa De fêmea 20 Eu tenho 220 Obrigado 220 Da fêmea 220 Da fêmea É uma Eu tenho 220 Da fêmea Da fêmea Para quem quiser Cobrar 50 Obrigado Eu tenho 250 Da fêmea Gente Quando a gente Traz uma venda Automaticamente Ninguém coleta Uma fêmea Que não tenha Sua valia E a sua importância Isso que a gente Está vendendo Mas vai que a gente Vê a beleza Vê a funcionalidade E vê principalmente A alternativa De quem pode cobrar O parque Para agosto Agora 250 Vai parir Ela com o teatro 250 Uma Duas E o bateu Mateu Mateu Para ele Por 250 Da fêmea Liberou Ela vai parir Quando Ela vai parir Quando Agosto Agosto Eu tenho leilão E agosto Eu tenho leilão E agosto 250 Uma 250 Obrigado 250 Da fêmea 250 Da fêmea 250 Da fêmea Para ele Para ele É sexado Da grande Energia Energia Radar Com o sangue Do grande Campo Alegre Everest Uma Quinta Divino Que tipo Que produção 50 Contra Uma Cinco Contra Dejado Liberou Parou Obrigado Bom dia Para ele Quarenta e seis Por dois Quinta Dejado Lote Número Dois Madúzia Sabizerra Vem trazendo O sonho Do Clarice Filha Da Nilza Nilza É de Five A mais Uma Filha Da Macherri Macherri Que tem Uma Representa Importante A gente Acho Que tem Seis Filhas Da Macherri E não Tem Nenhuma Mais Menos A Boa Qualidade Dessa Família Madé Pode Falar Que Foi Com Para Que 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 Bahia Leilões Informa Comprador Do Último Lote Osório Fazenda Bonanza Rafael Osório Fazenda Bonanza Valeu Rafa Com Braça Vamos lá Olha o Parido Mamário Que Nós Estamos Envelhecendo Primeira Cria Parida De Fêmea Acabou De Parir Agora Está Em A oportunidade Lembrou Dos Amigos Ela Tem Menos De Quarenta Dias E Lente Vale Quanto Deuxenta Eitenta Acabou 3 300 De 3 300 3 Leilão Bom De Gó Para Com Leite Amentando O 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 1 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 7 8 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 9 9 9 9 9 10 9 9 10 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 Eu não sei se o Leilão da Bonanza de Paruano vai ter, isso vai colocar os bezerra no pé. Eu não sei, eles vão fazer as contas dele. Mas eu quero dizer, todo animal que entrou parida de fêmea, na sua cabeça, na sua matemática, vocês podem abater 150, 200 reais na parcela. É a bezerra. É a bezerra. Com certeza, né? Não façam essa conta, pelo amor de Deus. E sem contar que são famílias extremamente leiteiras, é importante que nós estamos organizando. Uma, duas, vou bater, vou bater, vou bater, 30 parcelas, agrupadas, duas a duas, de 400 reais. É do cliente da direita tal, tá certo? Atenção, 400 e... Bom dia. Bahia Leilões, Bahia Leilões, informa. Giro do G, comprador, é daquela mesa grande ali, é o do Sérgio Pano, comprador, é Paulo Kleber. Obrigado, Sr. Jipe. Paulo Kleber. Benito, milhares, é Vinícius, é Dr. João, é Barra da Estiva. Barra da Estiva. Obrigado. Porto Azul vai vendendo uma fêmea pisteira ganhando tudo. A melhor fêmea jovem do primeiro circuito da Mega Leite. A reservada melhor fêmea jovem do Expo Rural. A melhor fêmea jovem da Exposição de Bofim. A reservada melhor fêmea jovem da Expo Agro de Alagoas 2018. A reservada melhor fêmea jovem da Festa do Boi, lá em Parnamirim. E a melhor fêmea jovem da Finagro 2018. Eu quero chamar em pista Fado Aviv Makushen, Porto Azul. A melhor fêmea, Poca, Poca, Poca! Faltou cumprimento pela quantidade de títulos. Por essa fêmea que nós deixamos adiando. Ela é filha da Maia com o grande Makushen, que nós deixamos adiando. Ela tem dois anos e ela vem arrebentando nas pistas do Norte e Nordeste do Brasil. Já que a limba passa a ser parte dela, o Norte e 37 é Porto Azul. Prende a Cittara de Viz, quanto? Oferta, eu dei 3. E vinte milhares, cinco. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares. E vinte milhares, quinta milhares, quinta milhares. E o pessoal 580 já está cumprindo esse positivo no terço final da gestação Vai abrir a primeira cria É um potencial inigualável Que representa o trabalho grande hoje Da Porteira Azul 500, uma E o pessoal 580 E o pessoal 580 Nas melhores e mais importantes pistas do Brasil Ela foi protagonista Olha o leite que tem essa família Filha da Maia doadora com a mais de 9.900 cruzeleite A vó dela, a grande exilada, mais de 10.200 cruzeleite 500, uma Então gente, ela está só começando a vir de pista aberta Tem dois anos só Olha a oportunidade Quem quiser comprar uma verdadeira campeã De pista, de produtividade e de leite Está de olho nela Eu te falo uma coisa Essa bezerra Eu chamo bezerra porque a gente conhece ela bem de bezerra Isso em conta A gente conhece ela bem de bezerra A gente vem acompanhando a trajetória dela De campeã Ela não sabe o que é vice Ela não sabe o que é segundo prêmio E outra coisa Ô Café Solta o cabresto dela 600 fechou Deixa ela andar Ela é nojenta Ela desfila Ela é nojenta Ela não olha pra baixo Ela anda nariz empinado Ela é nojenta Você vai ser doadora Então 600 reais Eu quero só abrir um parênteses aqui A Porteira Azul faz um trabalho rigoroso e importante E nós tivemos vários clientes da Porteira Azul Que venderam animais com a marca Porteira Azul E nenhum animal saiu por um preço vil Pelo contrário Trabalharam, produziram, revenderam os animais E ganharam com a genética e com a produção Fica evidente que o ganho aqui Vai ser potencializado Livrando uma das melhores fêmeas da seleção Porteira Azul Ganho com certeza Uma 600 valendo Dali uma 600 de oferta 600 de oferta Dali uma Diz duas Vou bater, vou bater Vou perder Caiu a oportunidade Vou dar maia É aqui 600 de oferta É isso? Uma Duas É isso Val? 600 de oferta Uma Duas Uma volta na direita E vou bater, vou bater Para os 600 É seu Val Obrigado Beijinho Por 600 de oferta Vou trazer uma irmã materna dela Agora com o Ponsar Ponsar na maia Irmã materna Do lote 37-39 O Guilherme Pessoal Ele estava no leilão Ele estava no leilão do senhor Renato Lá em senhor do Bofim E botou E fez o filho Guilherme Não é Guilherme? Fez o filho O filho já entrou na raça Ele comprou um animal Ele falou assim Bota o boleto em nome dele É para ele pagar Ele está entrando na raça Agora ele compra uma magnífica Um animal desse Uma doadora Pau, pau Filho tem que estar dividido E bota o nome da filha Nova criadora Nova criadora Larissa R.M. Obrigado Larissa E olha Vou vender a irmã materna Que é de propriedade Da Larissa Agora Lote 39 Pode trazer Prêmio do Bacler Vai para em abril Filho do Ponsar Na rigorista Maia Maia 9.967 Gros de noite Etina que é irmã da Fádua Fádua que a gente vendeu agora Vai trazer Gente olha Olha o que a qualidade Produziu Para essa família Materna Igualdade Que ela tem a similaridade Com a irmã dela Ela vai parir A frio Está chegada Chegadinha Parir Vai parir agora Vai no quanto 3 anos Obrigado 3 anos 1.020 3.020 50 50 Obrigado 3.050 3.050 E aí Tanto do lance 3.080 Obrigado 3.080 3.080 3.080 4.080 Fechou 4.080 É da Val Primeiro 4.080 4.080 4.080 Obrigado Quero fingir Não pode engordar 4.080 É mais um nosso Sensacional Hermenda Campeão No nosso 4.080 É por 50% A cima desse preço 4.080 4.080 Ele é bonita Ela tem estilo Equilibrada Rostatura boa Biotipo Vai parir agora Vai parir agora 4.080 4.080 Porteira azul E 50 Obrigado Eu tenho 4.050 5.080 5.080 5.080 5.080 Eu tenho 4.050 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 Dar uma Dar uma Dar uma Dar uma Sergipe Não perdeu Sergipe Uma Duas E Vou bater O martelo 450 50 50 É 50 É 50 É 50 Fica aqui Uma 50 É seu 450 Uma Confirma 3.080 4.080 4.080 4.080 1.080 4.080 4.080 4.080 Liberou Duplo 5.080 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 6.080 5.080 5.080 5.080 6.080 1 a 70, obrigado 1 a 70, fechou 300, obrigado lote duplo preço por cada fêmea umas comprinhas positivas vem com a marca Casarão, 20 321, 320 na fêmea 321, 321, 320 mais uma fêmea tem uma fêmea 30, 30, tem uma fêmea 40, última e uma fêmea de 38, 41 321, 240 na fêmea, 50 50 o trabalho o trabalho de Hidalho é reconhecido fora das futeiras da nossa região a turma toda competente, dedicado todo mundo fala eu compro animal de Hidalho na minha fazenda, quando eu olho assim eu pergunto, qual a maior lactação é da Casarão, qual a maior lactação é de Hidalho? Eu tô indo pro Leila quase no Vila de Hidalho, eu tô indo pra comprar no Vila de Hidalho, eu falei, vem Certeza de bom negócio, né? 4, tem só 2 fêmeas, 350 de parcela preço unitário uma, duas, 350 se não vai, 60 caramba umas prenhas 60 360 360 uma, 360 da ferda uma, uma, duas vai bater, uma, três tá aí, o produtivo vem pra ele em 360 vai, aguardou uma 360 duas e vão vendê-las em 360 mais dez sabe que vai produzir muito bem falam que não 360 360 lote 32 preço por cada fêmea PT tem um último lance ele que fez um grande negócio do meu fim e convida pro dia 20 de julho estaremos lá senhor Renato culpador é ele culpador vem fazer a diferença vem fazer a diferença é Paulo Lindenberg obrigado senhor Paulo Lindenberg lote 21A e 21B Cereza Bonanza vendendo tá aí a grande oportunidade vamos salvar Mirozori tirando a cabeceira uma filha do Bradnick que é pai de campeão de produção de leite vem o Sanches o Sanches que produziu é um 5 ou 4 o Sanches que foi recordista mundial de produção e recordista de preço na sogra que vem da Landa a Landa é uma das melhores famílias maternas caixolândia com mais de 11 toneladas de leite e a gente melhora que é muito bom que ela tem 25 meses a prensa do Sean Rock pra parir agora em agosto primeiro parto da família da Landa com o Bradnick é pra agosto a segunda filha é para a mãe na Vila Grácia a mãe que tem 8 mil quilos de leite que vem da Gracena parte da cal dois anos e prensa o Sean Rock as duas estão a prensa o Sean Rock julho e agosto a aparição ô William você faz você faz os grandes leilões do Brasil agora diga pra mim uma qualidade dessa impressionante né uma qualidade dessa aqui na Bahia aqui em Cachoeira olha quando eu falo o palco podia ser na Megalete São Paulo qualquer lugar do mundo parabéns Burganza parabéns que plantão que trabalho emas com a prensa o Sean Rock tem uma filha direta o Bradnick tem uma filha direta do Maramon 50 e tem 280 e tem 290 90 90 mil 300 quem chegou 200 300 300 obrigado e tem 300 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 40 20 e 20 obrigado e tem 321 30 330 30 300 300 300 300 350 350 350 350 350 vamos parir agora a primeira cria potencial de cada fêmea que nós estamos abenando raça com a beleza 51 350 350 350 60 61 360 350 com 1 oferta a disputa é boa mas o lote é bem melhor e o lote é bom 300 360 oi coisa chique 70 que nuvilhas equilibradas que padrão que padrão que padrão que equilíbrio preste atenção na limpeza de posterior e no entrepernas que tem essas nuvilhas bradzimic para a mão 80 80 80 300 e 80 obrigado 80 300 80 80 oi 80 oi 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 tem que pagar passagem vambora 1 2 as 400 oi parou é dele e parou vendi por 400 421 eu adorei que você falou ter que pagar passagem sabe o que é passagem são 16 anos isso é isso vocês já estão pegando 16 anos vocês estão ganhando 16 vai estar de um trabalho vai estar de um trabalho o começo de tudo já pensou aguentar Gustavo 16 anos giro do giro não o giro ainda era pequeno giro era baby ainda já nascido lote 31 o último lance é Manuel Samparrio enquanto com ele é em setembro lá em Ribeira do Pambal na primeira expulsão arranqueada ele não vai seguindo o senhor o cara sempre aos supermíseos diga penúltimo lance antepenúltimo lance Valdeci Alves e Renato Almeida ó a gente vai ver o último lance Marquinhos do Leite com o prador cliente preferencial da Jana é Paulo Hindenberg tem uma filha de mãe de 11 mil quilos de leite que é isso a ele que é chota o bebê bem que que é isso que que é isso que que é isso que que é isso algumas cumprinhas confirmadas uma com Jake para parar em chu e outra com Julie o acasalamento fantástico temos e filho e mãe isoladora sem filha de vaca de mais de 11 11 mil quilos de leite e agora o senhor vale o quanto cada noquilha de pedra e 200 obrigado e 200 reais obrigado 200 reais 200 ali a partação desse lote tem vaca de mãe de mais de 11 mil quilos de leite 20 e 20 220 250 obrigado 50 70 270 270 270 para comprar 300 300 obrigado e 300 1 320 e 21 e 300 320 da terra com o nome 300 e 20 da terra vou partir para a primeira cria bem acasalada sem filhos com a mãe de mais de 11 mil quilos de leite certeza de alto desempenho que proporciona ao comprador é casarão bebendo 321 e 20 300 e 20 da terra dá uma 2 é do cliente do Gustavo se nós 30 1 e 30 valendo entre 330 e uma lote duplo 330 melhora em dobra qualidade do lote com a marca casarão 330 e uma 330 e uma 2 olha que parelha olha que não olha as nuvilhas iguais elas não podem sair olha imagina essas nuvilhas no piquete sua fazenda e você deitado na rede olhando essas nuvilhas não precisa fazer mais nada não tomando o chapão o chapão o chapô pode tomar leite mesmo vai lá pode tomar leite 330 e vou bater o batalho por 330 parou obrigado é seu não mesmo bendito pé 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 ante penúltimo lance saulo farias o encontro com ele é agosto e vou na tomar 10 70 penúltimo lance infq Ó, virou Bahia, viu? Foi isso aí, ele virou Bahia. Vou trazer muito leite no lote aguardadíssimo do nosso leilão. Filha do teatro, numa mãe trazendo a linha do Marshall e Marshall, essa fêmea tem 42 quilos de leite. A catação oficial aberta dela com pesagem agora, no dia 9 de março, 42 quilos e 200 gramas de leite. Olha aquele concurso leiteiro, na pista! Comprador, 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 é ele, é ele, é ele, é ele! Lafayette, Sobral, o Júnior está lá, ele está lá em Miami. Mandou uma mensagem, Gustavo, eu quero esse lote. Comprador, é Lafayette pai e Lafayette filho! Ei, coisa boa! Vamos lá para o sublote! Pode trazer uma vaca de concurso leiteiro, 42 quilos de leite, filha direta portanto do grande teatro. Quando a gente falou do teatro como grande raçadeiro, tanto no gileteiro como no girolando, fez projeito de campeão, foi o melhor reprodutor do ranking brasileiro, produziu recordistas de preço e de leite, tanto no gileteiro como no girolando. Se não tiver, ó, se não tiver no jeito, 52, para trazer o 49. Se o 52 não tiver no jeito, eu traço o 49. Tenção, rotoguarda! Se o 53 não tiver no jeito, eu traço o 50. Se o 52 não tiver no jeito, eu traço o 40. Se o meu 55, eu traço o 50. Se o 24, eu traço o 50. Como tudo estrela, ela demora um pouco, mas quando ela entra, ela mostra o seu vídeo e a sua performance. Pode deixar ela quietinha, pode soltar a corda dela, deixa ela quietinha aí, qualquer coisa. Tá certo? Ela foge do manejo da fazenda dela, automaticamente pode estranhar um pouco. Renato Almeida Souza vendendo a caçadeira, uma vaca de 42 kg de leite, uma vaca nova em 44 meses, um arqueamento em equilíbrio, um sistema mamar extremamente funcional numa vaca para colocar em concurso de leiteira. Lote 52! Olha quanto essa grande matriz que nós estamos olhando, uma das maiores produtoras do leilão. É muito leite, 42 kg! Ela vale quanto? R$280,00. R$380,00. 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 R$280,00. R$320,00. R$380,00. R$280,00. Gente, se a gente fizer a conta agora no leite, ela dá R$2.000,00 por mês. R$580,00. 380, 80 na lua 380, eu tenho 80 480, fechando o lugar, 480, 480 Apanha doadores de 5 Caio, turbidade, filha direta da Grande Boqueira A Boquina, estando do gênero É lote para qualquer criador exigente Com certeza, 400 Eu tenho 400, eu tenho 20, 20 Obrigado, eu tenho 420 Meio sangue, produção de 42 Quilos, tipo leiteiro Feminina, olha a força e o equilíbrio Que tem na safada que nós estamos E de uma A gente não faz 50, não faz Vaca de 43 quilos de leite Assim, né? Todo dia não 50, eu tenho 50, obrigado 460, obrigado 1 das 10 61, eu tenho 460 1, duas, uma das melhores Produtores de leite do leite Com todo esse desempenho E a nova que é importante Vaca funcional nova, vaca produtiva Do sacada, 460 Lance, uma Duas e oitenta Oito, obrigado 480, eu tenho 480 Uma, duas e oitenta Vem bem, 480 Liberou E você aqui, eu tenho Eu tenho 520 Eu tenho 520 Vaca funcional e produtiva 500, vaca de segurança Uma, duas e eu vou bater Em 520 21, 520 Vai brigando, não pode perder Tá aí, oportunidade 520 Leilão de comprar E comprar Comemorando 520 Uma, duas Liberou 520 Assim, parou Agradeço E do mesmo Última chance Não Meu dia Para o 520 Oferta Dora Elza Pereira Pelo Último Reino 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 Obrigado Comprador Comprador É ele É ele É ele Comprador Você vai ter que arrumar o meu Jogar para ele também Comprador É Larissa Sacramento Nova criadora Uma salva de palmas Segura Larissa Valeu E a gente vai seguindo Nosso relógio João Bosco Machado Vai trazendo Na equipe E a equipe Que tem toda essa Beleza Que tem que precedir Controle de alta E TTI E o consagrado Maldiamente Na grande G10 FIV E FQ Amanhã Grande Que é Da Espolagoas Que é Peripiça Teatro Comparadino Vai parir agora O grande Deductivo Em Júnior Tá chegadinho A parir Da fêmea Que nós deixamos A ver no partindo Para o seu primeiro parto A primeira criadela Vai ser agora Quanto vale O Flávio Lote número 49 Quanto Eu tenho 250 Obrigado 250 250 250 250 270 270 270 300 300 De oferta Eu tenho 20 Grande campeão Alagoas 20 300 300 De oferta Uma 350 50 Obrigado 300 350 A 300 A 300 350 A Porteira A grande oportunidade Que nós deixamos A ver no Dá uma olhada Valeu tranquilamente Acima disso Baixa a média Metagonalidade 350 Uma Se encontrou Trofé 350 A 320 Perdão Ok Valeu 320 O que era bom Ficou melhor ainda Para o comprador Meu amigo 20 Valendo 350 Aqui retomou O seu lance lá Comprando Uma Duas Bateando Bateando Para ele Em 350 Liberou Se não É o 350 Giro Giro É O dia 350 Giro Giro Levou A Comitiva Ó E O encontro Contosco É em novembro É em novembro Lá em glória Esse ano É leilão recheado Recheado Vamos ao jailhote Número 42 Ô Antônio Gó Chobos Moreira Diga lá Comprador Gustavo Ele tá nos assistindo Tá lá na Paraíba Mas quem levou Não foi ele Foi a esposa É doutora Cris Leide É doutor Warzone É Gigi Leandro Curral de Pedra É Cajazeirinhas É Paraíba É cliente Giro de energia Vamos mandar um abraço Para ele O Alisson Estava com a gente Lá O Alisson Estava com a gente Lá em Côrdo Belfi Manda um abraço Para ele Valeu Alisson Obrigado Vamos vender Uma fêmea Que está trazendo Sem dúvida alguma Em toda a sua Juventude Em baita de um potencial O que é isso Que é isso O Alisson O Alisson É uma mãe Que vem trazendo O fardo E aí o que a gente Tem de ressaltar É que ela está Compreendendo a colônia Vaca De mais de 9 mil Que nos eleite Que deu na Brasília Para parir Meio sangue Ela vai parir Meio sangue Agora Em maio Vai parir Portanto na colônia Em Brasília E vai parir Meio sangue Ela é meio sangue Para parir Meio sangue Diga lá A colônia Já botou Várias fêmeas Nos top mil Várias Isso aí Várias Uma bezerra da colônia A colônia faz média Média A gente praticamente Da Bahia Leilão Já vendemos quase todas as filhas As filhas da colônia Nenhuma Sai menos de 9 mil reais Pronto Nenhuma O que está no ventre É o que você está no ventre Isso aí Você está levando Uma novilha maravilhosa Com a genética diferenciada E com a colônia Na barriga O que é isso? É um presentaço Para o cobrador Olha quanto 250 E eu começo Eu tenho 270 Obrigado 270 Obrigado 270 Obrigado Eu tenho 300 Fechado Obrigado Tem embrião da colônia No ventre Para parir Feira E agora 20 Eu tenho 320 Obrigado 320 Obrigado E 20 Eu tenho 320 Como é bonita Essa fome Que Antônio Gonçalves Marei apresenta Tem esse embrião Para parir Agora em maio Ô Guilherme Pode falar A colônia Foi grande campeã Tornil leiteiro Na Esplê Lagoinhas Com 40 quilos de média Associada ao blitz Vem uma bezerra aí Que é uma usina de leite 320 E 20 E 20 E 20 Quem quiser 50 50 50 Obrigado Quem quiser sair na frente Compre esse lote Você vai sair com uma novilha maravilhosa Com a genética diferenciada E com o embrião E com o embrião da colônia Na barriga Com garantia de nascimento Meu amigo Coisa linda Félia 50 Uma E de 350 Na frente Uma 350 Na frente Uma 350 Na frente Na frente Uma 300 Não pode perder Uma grande Para ele Em 350 Aguardei Uma Duas Consultei Para ele Não pode guardar É tudo mais 350 E Obrigado Beijo Bailelões Pe 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 Penúltimo lance Penúltimo lance Seu Renato Almeida Seu Valdeci Dia 20 de julho Muito obrigado Mas quem levou? Quem levou? Depois de julho vem agosto Enquanto com ele é em agosto É Saulo Faria É Fazenda e Aras E Zinho do Poço É Esplanada É Bahia É cliente Junho dos dias Ei Saulo Ei Saulo O encontro com o Saulo É em agosto Na Expo Rural É junto com o IFQ É junto com o Renato Almeida É junto com a Bonanza É junto com o Casarão Vamos fazer uma mega exposição Na Expo Rural Ó Essa é uma filha Três quartos Neto de uma coxa Em filho de uma outra E não a mãe Que tem 12 mil quilos de leite Que vende o teatro Ela é três quartos Tá levando o embrião De meio sangue no ventre Embrião de meio sangue Ideocalocências e Sousa Vendendo o embrião De meio sangue no ventre É um monte de oportunidade Nessa filha Que nós deixamos a versão Que quero saber Vale quanto Oferta 200 Valeado 800 200 Obrigado 200 Obrigado 200 Já tá 20 50 350 Obrigado 80 250 Vai Gelo nosso Mineiro 50 80 280 Oferta O senhor tem embrião de neus É 300 Obrigado 800 300 Oferta 800 É lindo É lindo É uma vida arrumada É essa 800 Olha o calibre da veia mamária Prospectando um homem fantástico A mãe é uma doadora A principal doadora Meio sangue da seleção Araticu Que ultrapassou os 12 mil quilos de leite 12.315 Associado a monte rei É reis pra pista Quando pariu E forte 300 Uma Vai parir Vai parir Vai parir Vai parir Brio Não é uma Entre 300 Oferta 300 Já tem De uma 300 De a perda Não é uma De 2 É um Matelo Matelo Chega 20 Não para De perder Vai parir De Brio 20 E 21 Entre 320 E do Carlos Seixas Vendando Olha que monumento De novinha 21 Entre 320 Ligado 300 Vai engrossar o caldo No plantão Para produzir muito leite Numa fêmea Que tem um balance Que é muito bem Equilibrada E um projeto Maravilhoso Uma Duas 320 Liberou Parou Obrigado E Bom dia Oi 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 Adivinha quem Não viu Ah meu amigo Eu sei Ele voltou Ele voltou Feliz da vida Enquanto com ele Em novembro É ele É João Bosco Machado É fazendo a tradição É Carira Essa é GP É cliente Giro de assessoria Obrigado patrão E a João Bosco 43 Ó Eu vou trazer agora Uma fêmea De leveira Então a gente muda Então a gente muda a condição De pagamento Para oferecer Esse lote Em 30 parcelas 2, 2 e mais 26 Ela foi líder Do ranking da Bahia A Helena Fibio JGBA Vem por conta Vem por conta da seleção Do senhor Cláudio Vaz De Almeida Ela tem produção Oficial De mais de 5 toneladas E meia de leite Ela é filho do fardo Da família Da grande Cafona A gente mostrou Da família Cafona A única fêmea Do leilão Que está com prensa Do dragão Que foi o líder Do sumário Que foi o melhor Toro do sumário Filho direto Do sanção E que quando foi vendido Um ano Retrasado E liberado Foi recordista Nacional de preço Lote 43 O melhor do Gileteiro Que que é isso? Que que é isso? Filho de leite Do fardo Vaciação oficial De mais de 5.500 Quilos de leite Lembrando os senhores Que foi uma oportunidade Ela foi premiada Em pista Grande oportunidade Ela foi líder Do rique Bahia Melhor fêmea Gileteiro Do rique Da Bahia Mais de 5.500 Quilos de leite Quem quiser uma doadora Vermelha Tapada Que potência Produtiva Prenhas Do dragão Está chegadinha Para ir Pare agora E mais Fica pronta Para ser coletada E eu quero saber Vale quanto O carbo O carbo O carbo Que é o carbo Que é o carbo Que nós estamos Oferecendo E eu somente Com o seu cliente E tem 300 reais 2,2 E mais 26 parceiras Pare em maio Do dragão Que foi líder Do rique E é filho Do grande Sansão E tem 300 Obrigado 300 reais 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Olha a profundidade De corpo As costolas compridas O tipo de leiteira Dá uma olhada Uma vez Grande potencial É uma velocidade Que tem essa forma Que nós deixamos Oferecendo 400 Fechou Obrigado Eu tenho 420 420 Na feira 20 na feira Eu tenho 420 420 Na feira Do cliente Aqui do Gustavo Para o Gustavo Para o Gustavo Para o Gustavo 50 50 Obrigado Ela tem a marca JGVA 70 500 Fechou Obrigado E não só 500 reais Eu fico Uma 500 Eu fico 500 reais E 50 E dá só 500 50 50 50 50 50 50 50 50 Vai para em maio Princesa do dragão Filha do fardo Pai da recordista mundial E produção de leite Anaís O pai da Ofélia Uma Pedigride muito leite E muito biotipo E dá só 600 Fechou 600 Aperta 600 Uma E dá 600 E aço Obrigado 600 Eu fico 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 Essa genética Obrigado Ontem à noite A gente saiu Para jantar E o Bosco Numa felicidade De empreendedor O João Bosco Mas sabe Empreendedor E ele conversando Com a gente Você sabe Onde está o segredo É comprar vacas Diferenciadas De leiteiro E fazer bezerra E fornecer É você ter a fábrica Na mão Ter a forma A forma E você fazer As grandes bezerras É esse o pensamento Do empreendedor Não adianta O empreendedor Tem que comprar Essa reis E fazer as bezerras As pirala Três bezerras Dela pagou 100% Do lote Que vai perpetuar A genética importante No seu papel 600 Uma 600 A pedra Está terminando E 2050 Eu tenho 50 650 A pedra O cliente aqui É da esquerda Na gera Primeiro 650 É a fábrica É a fábrica Filha do fardo Ela foi líder Do rei Da Bahia A reis É do dragão Dragão Líder do ranking Sexado de fêmea Opa Eu tenho um só 60 Pra ir Sexado de fêmea Tem outra ação Eu tenho 700 Obrigado 670 70 E ela tem Uma tradição De mais de 40 40 anos 40 anos 40 anos 40 anos É 80 É 97 700 700 800 E ela tem 700 700 E ela tem É 700 E ela tem É 700 dessa vaca. Cláudio, me ajuda aqui, Cláudio. Família Cafona, a gente não tem o que falar. Hoje é a vaca mais importante dentro da seleção JGVA. Foi a vaca que mais produziu animais de pista, de qualidade dentro do dia. As principais vacas do Brasil. Sem contar o que a Cafona fez, está aí literalmente a venda. Uma notícia em primeira mão aqui que a gente ainda não tinha divulgado. Infelizmente a Cafona não existe mais. A Cafona nos deixou quinta-feira. Deixa muita saudade na fazenda. Graças a Deus, deixou seu legado. E está aí o que a Cafona produziu. Uma filha direta da doçura, com fardo. Que foi não líder do ranking. Foi a melhor fêmea do ranking na Bahia. E ela vai para ir fêmea. E eu posso dizer que é a sucessora da Cafona. O Cláudio Tabetores é a sucessora da Cafona. Uma, duas, setecentos de oferta, seu. Liberou. Vinte. Uma, uma, setecentos e vinte. Vai para ir embora. Cinquenta, cinquenta, obrigado. E cinquenta, setecentos e cinquenta. Uma, duas, uma, batendo, batendo. Para o outro, setecentos e cinquenta. Vai para ir fêmea do Dragão. Setecentos e cinquenta. Deu outro aqui para em maio agora. Agora, quem gostou de ir? Está brigando no que é boa do Cliente. O Gustavo Simões. Setecentos e cinquenta. Liberou. Obrigado, seu. E oitocentos. Uma, oitocentos de oferta. E tem oitocentos de oferta, não pode entender. Setecentos de oferta, não tem problema, não. Vamos embora. Setecentos de oferta, o número é convidativo para ela. Vermelha dos olhos amendoados, na orelha encartuchada. É turbinada. Setecentos e setenta. Liberou. Obrigado. Para o outro. Para o outro. Atenção. Uma, duas. Para o outro. Atenção, seu. Atenção, seu. Atenção, seu. Atenção, seu. Uma, duas, setecentos e setenta reais. Oitocentos, obrigado. Oitocentos e setenta. Oitocentos e setenta. Oitocentos e oferta. Uma, duas. Oitocentos e nove. Limerou. Oitocentos e esta manhã não parou. E do dia. Oitocentos e oitocentos no ativo do quarenta e três. É o condomínio, viu? É o condomínio. É a Trips Coroa. Oitocentos e oitocentos e oitocentos. É o creme. Ó, ó. Você sabe que, você sabe que juntando, você sabe o que é um rei, né? Ele fica ali, parado, monitorando. Tá entre os dois compradores. É pra comprar. E dando a ordem. Comprador. Dores. É Larissa Sacramento. É Alexandre Sacramento. Com Guga Paixão. E com Garra. Cala Paixão. É com a família. União. Sacramento. E Guga Paixão. E Sacramento e Paixão. Parabéns. E o leão vai seguir. Vem o estiloso e o coronavírus. Oito sete. Perfeito da planesa. Coroa. Ó. Ó. Penúltimo lance. Pode falar. Penúltimo lance, meu amigo. Eu tô dizendo que ele vai fazer a diferença. Penúltimo lance. É Paulo Lindeberg. Valeu. Ó. O ano de setecentos foi o João Bosco Machado. Muito obrigado, patrão. Obrigado, João. O ligamento anterior, a parida é de uma vizinha linda, de Lozarite. É a única fêmea que vem trazendo no seu peregrino o sangue da grande soja. Porque a soja é a família brasileira, a soja é a mãe simplesmente, ela foi o Márcio Basa e foi o campeão nacional de turnê inteiro. Não tem há 28 meses a primeira cria, essa fêmea é um show. Uma das mais alotadas, comissadas, Gomesa, sempre na vanguarda, dá uma olhada que vai vendendo. Parida, 25 quilos e leite, controle oficial. E eu quero saber o vale quanto? Oferta. Vale quanto? 380, valeu. 380. 380, fechou. Soja. 380. 380. O Líndio da Farda. O Líndio da Farda. 580. 380. 380. 380. 380. Líndio da Farda. Uma das mais bonitas e estilosas que me examinou até o nome dela estilosa. 50. 1. 50. Obrigado. E tem 380. Linda, 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 linda. 50. 1. 380. Vai parida, biselho e o Lizarite. Tem biselho no pé. 25 quilos. Primeira cria dela. Olha o húdre desse animal. 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 O húdre do Vírio, o húdre do Iro Superior, a ingresidade. É a precocidade, Gustavo. A precocidade, ela é com 28 meses. Sabe como é que a gente chama isso? Super precoce, meu amigo. Você, Arnaldo, você ganha um ano de lactação Você ganha um ano de lactação Com certeza, uma lactação a mais E outra coisa Paga o investimento Vai com a bezerra ao pé A bezerra pode fazer essa conta A bezerra vale 150 de parcela Me entrega ela para o ano 360 Nenima 360 360 360 360 Nenima 380 380 1,2,300 1,2,300 Vai 1,400 É família soja A única soja do Leunão Está aí a oportunidade 400 1,2, vai para o presidente A única soja do Leunão 400 200, está lá em soja, o marketing está pronto, 20, soja é a mãe da fumaça, fumaça que foi grande, que é bem todo leiteiro, e 20 valeu, ele tem 420, quer uma, quer uma, se for matando, matando, foi para ele, em 420, não tem mais, estou esperando, se quiser comprar soja, só tem essa, vai 30, perde não, vai 30, uma, olha o que ela tem de leite, pariu agora, não tem, 3 anos, hein, 420, 420, legal, isso é isso, 410, E 10, aperta, 410, está valendo, 402, o lance, 1, 2, a oferta dele, vai para o segundo leite, por 420, está na sua mão, pediu para a torneira, 20, 1, 2, eu quero 30, não me deixa a pé, 420, uma, 2, é, pariu, 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 pariu mais um produto com a marca Bonesa 34 kg de leite vem da família olha o sistema mamário bem aderido dá uma olhada esse número é uma alma que a gente quer uma grande fêmea olha os tetos cilíndricos bem encaixados e muita força eleiteira tem fêmea no pé tem uma nova 3 anos quase 35 kg de leite e o caro primeiro contra o Carvalho o lote que vem com a marca Bonesa que sistema mamário 280 valeu eu tenho 280 obrigado 280 300 300 e a gente ligar 220 50 50 50 obrigado e 50 valeu eu tenho 350 370 obrigado 370 370 370 por 400 fechou 400 obrigado eu tenho 400 300 uma das melhores fêmeas do seu abre sistema mamário impecável olha a persistência elogilidade quem quiser um leite com muita qualidade esse é o lote quem quiser sólidos essa é a aula 400 e tem bezerra no pé a bezerra no pé recebe no chão rock uma duas jogo bateu bateu para ele é melhor comprar hoje quem quiser aumentar a produção sabe perfeitamente que vai comprar barato esse lote é do cliente da direita isso uma vez na balança 400 reais na balança liberou simplesmente coloque essa filha de lado aqui para que todo mundo possa enxergar o que é a qualidade do sistema mamário dela quem quer com a aula de girolando olha para esse animal quem quer a aula de uber olha para esse animal puxa ela para frente imagina o número da filha dela e outra coisa é parida de fêmea fêmea não pode perder não pode perder vai do cliente da balança todo mundo quer que uma brava res dessa vai fazer palma aqui na balança olha a capacidade produtiva dela em 420 uma duas foi vender para 30 por 420 parou e no sinal não tem 30 tá certo que não agradeço não tô esperando vendi por 420 vem embora Noemi vive para a mão lote número 4 dona Elza a minha rainha dona Elza perdeu ela tá na parada pelo estimulance quem comprou? eu já ia falar não é possível que ele não tinha comprado essa é a cara dele penúltimo penúltimo lanche vai lá eu quero agradecer a Hugo Veloso obrigado Hugo obrigado André Paixão quem foi? o encontro com ele é 20 de julho estaremos lá giro estaremos lá em Senhor do Bufi é Valdeci Alves é Renata Almeida a mãe é doadora filha de neve da Cinella Gold a Cinella Gold olha o que está na pista Gustavo o adoro da Cachoeira do Zé Alos Noli 14 no Brasil a avó é filha do Golden meu pai é o Sansão pai da Fécula da Filipina da Turiba a Fábio Balmesta ela vai meia o sangue para Paranjulho ela vai Paranjulho já tem 28 meses primeiro parto dela e agora ela sofreu de toda a potencial de mente que ela tem fenômeno olha o quanto 280 a menina a menina por baixo oi então obrigado então 300 300 300 320 20 20 20 ela vem da família 20 se encontra a saca 70 então 300 70 30 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 vai ser turbinada na promoção de leite ela vem de uma mãe que é doadora que vem trazendo 14.700 para os leites através da vó 370 pode apostar no futuro dessa fêmea vai para a sua primeira filha 80 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 fico irritada com o preço é lógico é inteligente na revisão dos animais esse animal de totalmente diferenciado a mãe dela giro uma das principais doadoras holandesas da fazenda bonanza ela é sanção no avalco holandesa é raridade aqui dentro desse leilão 100 do gol 1 2 e vou bater bater por 380 parou obrigado 380 ganhou ganhou por 380 lote número 16 elevada é Guga você está me devendo 50 reais aí de parcela viu daí é leilões giro do gi e forma comprador é Guga paixão olha Guga Agatha Fivre Jaguar do Casarão Casarão vendendo Jaguar na grinha materna da grande do Spirit a mãe e uma vaca extraordinária 9.752 de leite está parindo agora do Aftershock está chegadinha a parir do Aftershock e o Aftershock é muito leite Jaguar com o Aftershock no ventre olha a oportunidade a mãe quase 10 mil quilos de leite o sangue é na Fazenda Casarão quanto a nossa capa preta que nós estamos apresentando 208 e bateria de novo é é fantástico vai trazendo uma mãe de quase 10 mil quilos de leite 208 valeu 280 80 80 208 80 80 300 fechou 300 obrigado 20 ela vai para o Aftershock agora 320 320 só acasalamento direcionado no produto de ponta trazendo o sangue da Casarão 21 e para quem quiser baixar a média aumentar a qualidade uma olhada nesse lote então só 320 320 ela é filha da Alegra Alegra foi a doadora holandesa que serviu lá na fazenda na seleção do caçador de Renato Ameida a Alegra não tem mais é a única filha da Alegra com o Jaguar 9 mil quilos de leite 9800 uma então 50 eu dei 350 na Fã 350 na Fã 350 na Fã uma 250 bater na Fã 350 agora quem quiser baixar a média aumentar a qualidade pode brigar pelo seu voto ficou franco e aberto para o comprador é 330 valendo isso 330 uma 330 eu lancei na direita vai baixando a média aumentando a qualidade do seu rebanho 330 no cliente naval uma duas 330 tem 40 vai eu posso dizer para você essa é a melhor compra é a melhor compra do leilão ela quando ela bezerra quando ela bezerra eu fui na fazenda de Dalio e dei a ele 300 de parcela um cliente meu ele falou não Gustavo eu não vou eu quero criar hoje ela é coloca no leilão e vem por 330 é a melhor compra uma duas 330 liberou parou obrigado vendi vai embora já essa foi barata essa foi barata essa foi barata essa me dá de 50 com mais 50 100 vai seguir o leilão tem muita coisa boa meu amigo 26 reajou próximo bate número 38 do leilão espinho e o leilão por meio azul bate 38 diga lá Gustavo Bahia leilões informa Arnaldo é ele Arnaldo é a paixão do girolando Arnaldo é Guga Paixão muito obrigado Guga 38 na sequência melhor na cambraia família cafena a gente falou que a cafena é a cambraia agora na pista olha que fez uma importante linha produtiva com mais de 8.400 brasileiros tá com o preso reiga pra parir em maio agora vem por contra Portura azul meteorna família cafona comprida destacada família de meio de leite neta portanto da fantástica cafona família da raia 3R que fez uma base destacada no plantão da fazenda Mutum do leu e do bruno e o cara segundo vale quanto é flota 250 vale e com certeza a mais barata reza oferecida com a marca da Portura azul não pode ter esta tributação 360 a quebraia simplesmente fez as grandes campeãs aonde você foi a gente tá aí né pra todo mundo ver pô fez as grandes campeãs você viu a filha dela a gente vendou a filha dela 50% 50% mais 18 mil reais fica fácil de fazer a conta e ver que o negócio é bom pro compra na beira não é isso essa genética diferenciada de ponta 50% Ruma 350 trofé 350 trofé 350 trofé trofé 350 parou 1 2 não pode ter medo de comprar barato aumenta o lucro o único problema de comprar barato é não ter a segunda alternativa de fazer uma compra como essa o brilho que ela tem na sua genética e no seu biotipo com certeza é o lucro que o amigo procura e precisa 350 com preço do leite milho no Brasil inteiro vale barato 1 2 é a mais barata a fêmea com a marca da seleção torteira azul é um convite pro bom negócio aguardem 1 quem quiser baixar a média pode ir nascer neste lote olha lá na frente 70 70 60 61 360 360 360 360 360 360 360 2 parou obrigado vamos a bateria final do leilão na sexta nós estamos trazendo o terceiro lote número 20 dá gosto de fazer melhor como esse não é Gustavo com tamanho e qualidade com tamanho e eficiência vai lá penúltimo lance penúltimo lance é Idálio Menezes falou hoje Gustavo não vou comprar não mas da porteira azul eu compro penúltimo lance você não comprou não penúltimo lance Idálio Menezes Casarão comprador cliente preferencial Bahia Lelões é Paulo Kleber obrigado Paulo Kleber aftershock na grande área amanhã a gente trouxe aqui a filha da trova de 9.246 livros de leite livro fechado produto do VIV preguês do lindo vai parir agora em maio chegadinha a parir essa meia sempre que vem com a marca da bonanza olha a área a mãe dela que é doadora número 1 da seleção da bonanza olha o quanto fala da área pra mim eu giro fala da área a área que é doadora na trova a área representa uma genética de quase 60 euros em tradução produzindo grandes animais família de fertilidade no desempenho e uma família de extraordinária fidelidade de produção não é isso? e a área foi a novilha Guilherme que mais produziu leite aqui na seleção da bonanza ela ultrapassou os 9 mil quilos de leite foi a reis que mais deu leite aqui na seleção da bonanza isso aí família extremamente leiteira vale quanto? oferta 280 280 300 300 3 300 em ativo 320 320 320 na fã de uma 350 na fã e 51 350 na fã vale 80 350 na fã uma 350 na fã aftershock na área um pé de grid muita consistência uma duas e o vendeu para ele em 350 na fã na fã aguardou aguardou uma concheteu duas 350 não pode perder vai ficando cada vez melhor a vida do comprador gente o leirão vai ficando para o final mas não perde em nenhum momento a qualidade tem que ver aí então a sabedoria de comprar barato 350 de saúde que ela tem uma duas 350 e parou para aí fala que é filha da área ninguém ouviu que é filha da área uma duas parou agradeço vai vai 60 ele lance Comprador, ele que fez um leilãozaço dia 16 de março em Senhor do Bom Fim. É Renato Almeida Souza, é seleção do caçador, é fazenda Santa Efigênia, é Senhor do Bom Fim, é Bahia, é cliente. Bom, 3 quartos de sangue, casa lá vendendo 28,8 quilos de leite, de muita feminilidade e um tipo de revidente e muita força, olha que livre que tem essa fêmea, é Mário, sangue portanto do grande Edson que nós estamos andando, 28,8 é a produção dela, 28,8, uma das vezes mais anotadas do leilão, essa 3 quartos. Olha o calibre, é uma maior equilíbrio bem ligada que tem essa fêmea, que é a seleção casal, por exemplo. Olha o quanto, o Flórida, ele tem quanto? 250 no ameaço, ele tem 250 ligado, 250 ligado, 250 ligado, 250 ligado, 250 na Flórida, e 50 no ativo, ele tem 250 na Flórida, 260 ligado, 260 ligado, 260 na Flórida, ele tem 260 na Flórida, ele tem 260 na Flórida, que resboa, olha o equilíbrio fantástico, 260 na Flórida, olha o equilíbrio bem vascularizado que tem essa fêmea. 28,8, quase 29, quase 29, 262 a 0, se paga com a produção de leite, com certeza, 260, uma, vai ter 260 na Flórida, 260 na Flórida, 260 na Flórida, 260 na Flórida, 270 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 na Flórida, 280, 280, 300, 300 de oferta, uma, eu tenho 300 na Flórida, grande, uma barbaridade, pernas e pês, muita funcionalidade, a 300 reais, que compra, boa gente, se paga no leite, olha a produção de leite que tem essa fêmea, que nós deixamos a dama, uma, duas, e vou bater uma dama em 300 na Flórida, 300 reais, me mereceu, não tem mais 10, ela tá em plena produção, hein? Uma parida, produção, 28 quilos de leite, sem cria, com 28 quilos de leite, hein? Sem cria, pariu em fevereiro, 300 reais, liberou? Obrigado, tem mais 10, vendi por 300, lote 30. Valesca, ô, Valesca, penúltimo lance, Shirley Macedo, é isso? Shirley, brigadão, Shirley, ela tá assistindo o leilão, já temos mais de 450 visualizações desse leilão, vários lances, obrigado, Shirley, obrigado, Shirley. Vamos ao lote número 13, a noivinha, ô meu Deus do céu, quando a gente fala assim, ah, vai esfriar agora, agora esquenta de novo. A mãe é radar, a grande machirri, a gente falou, ó, a gente tá vendo produtividade, fertilidade, que vem dessa veia, a terra da grande machirri, a machirri que é originária, da planta, a planta que foi campeão nacional de torneio leiteiro, com mais de 10 mil quilos de leite. Sangue do radar, e o pai simplesmente é o meteor que dá toda essa condição de produção da grande noivinha. Pra casar com essa noivinha, hein, o lote número 13, é o número da sorte, contra a Vale, oferta, eu tenho quanto? 250 na Vale, eu tenho 250, obrigado, 250 na ferda, 250 na ferda, 250 na ferda, 250 na ferda, e 50 na Vale, eu tenho 70, obrigado, 270 na ferda, eu tenho 270 na ferda, eu tenho 320 na ferda, eu tenho 320 na ferda, vai parida, macho no pé, 20, tá parindo baixo, 20, eu tenho 300 na ferda, eu tenho 320 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 Quarenta dias no leite. Tem toda a marcação inteira pra frente. Em velocidade, índice, índice, o poder de produção, uma grande resfra. Nós estamos andando. Olha o temperamento, o alho de ubre lá em cima. E o macho que tá no pé já tá comunicado. É um tourinho. Tourinho, tá certo. E por só, 321. 320 no quarto. Garuba, do Duas e do Né. Vai vender o cantorinho. Três quartos de sangue. E apenas 320. Acê. E garão. Última chance. Uma, do Duas, vai perder a perduridade. Sem medo de comprar a barca. A gente tá entrando na canção agora. De 50. E tem 350. Uma, 350. Na forma, 350. Na perda. E tem 300. E a mãe dela. Uma, a fibrilidade dessa grande família que a Bonesa vai disponibilizando. Uma, duas, 350. É assim, um. Garão. 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 Simões. Não podem perder. Gente, ó. A mais barata. Filha da Macherim. Vai embora. Em 350. Ok? Obrigado. Leveu 350. Lote número 13. Bravo. Bravo. Sejo a você o que há de melhor. A minha companheira. Não se esqueça do último lote. Que é o lote número 18. Aquela dupla que a gente apresentou. Na abertura. Pra todo mundo ficar atento. Que a qualidade termina no último lote. Filha do Paramão com mais de 31 quilos de produção de leite. Papariga também levando o bezerro ao pré 3 quartos de sangue. O Beninza volta a vender. Olha o Paramão sempre passando de verança. Filhas de muito leite e ombres fantásticos. E fica aí evidente a qualidade do sistema mamário dela. Pariga e levando o macho ao pé. Vamos lá. Olha o quanto os senhores ofertam. Vai lá. Olha o quanto esse lote que nós estamos oferecendo. Rapidamente os senhores ofertam. Onde hoje. Onde tem 250. Onde tem 250. Onde tem 250. Gente olha que ombres. Que proporção de ombres que tem. Essa fêmea que nós estamos andando. Ombres revestido. Rigado do Senhor Mamário. Interior e posterior. O ligamento que tem essa fêmea. Que nós estamos oferecendo. Onde tem 250. E aí? Tanto obrigado. 200. 300. Fechou. 90. 300 de lá. 300 obrigado. Onde tem 300. Jocó. 300. Jocó. É pra produzir muito, muito bem. Gente olha. Peraí, peraí, peraí. A gente está vendendo uma fêmea de 31 quilos de leite. 20. E tem 320. 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 Uma. Duas. E vou bater, bater para ele. E tem 320. E não foi só. Liberou. 31. 50. Com essa produção de leite. Com essa 330. Não tem problema. E faça uma parte. Com essa produção. E tem um trabalho extremamente corrigido. De ímpar. E o ligamento anterior extremamente aderido. Uma. Duas. 330. Vai cair o marteiro pela direita. A memória por 340. A grima. 40 na perda. E tem 340 na perda. Número 5. No bairro verde. 340. Uma. Duas. Cabe na cabeçada do seu platéu. 340 reais. Assim. Liberou. Mais 10. Sim ou não. 340. Obrigado. Mais 10. 30. Paga no leite. Paga no leite. 330 reais. Não mais. Leite. Lote anterior. Bahia Lelões informa. Lote anterior. Comprador. Comprador. Por 330. Foi Valdeci Alves. Obrigado. Lote anterior. Lote número 27. Casarão. Volta a vender. Lote anterior. Jake. Altona. Tê do Casarão. Filha de Altona. Altona. Lote. Superstition. Vai ver matando a sua mãe. A jaqueta. Agora que é de mais de 10 toneladas. O leite que vem do Jaguar com o sangue da Lusíada. Lembrando aos senhores que o lote 27 é do meu filho de 14 meses só que vem do sangue da fantástica Lusíada. Filha da jaqueta Neta do Lusíado. Pai Altona. Daí a oportunidade tem 14 meses só. E eu quero saber o quanto vale essa res que nós estamos oferecendo. Quanto? 150. Valendo. Ele deu 50 valendo. 150 ligado. 150 ligado. 150 ligado. 150 ligado. 150 ligado. 150 ligado. 50. Lócio. Ele vem da minha filha de quem? Filha direta simplesmente da jaqueta com o grande Altona. Jaqueta produzou 10 mil e 72 quilos de leite na sua primeira lactação. Jaqueta Vendoruzira. Eu tenho uma bezerra dela agir aqui por 3. Não. Por 3. 80. 180. 80 ligado. 180. Troféu do ano. 180. Troféu do ano. 180. 180. Troféu do ano. Gente, a gente vendeu as filhas da jaqueta por um dobro do preço. Obrigado, amigo. Por um dobro do preço. Essa é só deixar emprenhar para deixar parir o ano. Dobre o capital do mínimo. Só para deixar parir dobrar o capital. Até como forma de investimento cabe revenda nela. 180. Uma. E o mercado se melhora. 80 ligado. 180. Troféu do ano. 180. Troféu do ano valendo. Uma. Duas. E uma. Três. Fechou. Obrigado. Dozentos e a perda. É em vinte. E ela pode apostar no futuro dela. Ela tem com a marca Casarão. E vinte. Uma. E tem 220. Doféu do ano. Doféu do ano. É o cinquenta. Obrigado. Doféu do ano. Doféu do ano. E cinquenta. Casarão. Doféu do ano. Doféu do ano. Doféu da jaqueta. Uma. Duas. Doféu do ano. Doféu do ano. Última chance. Uma. Duas. Dois de setembro a perda. É dele. Vamos lá. É oitenta. Oitenta. Uma. Oitenta. Dois de setembro a perda. Sexta Mundial do Provenção de Leite. Que oportunidade. Uma. Duas. Posso bater o martelo. Oitenta na velha. É seu. Obrigado. E. Dá o mesmo. Vem de. Qual é que é o prumo, menino? Vamos lá. Próximo note. Você adotou o prumo pra dois. Lógico que eu vou dar a mão. Não, 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 não. Eu não sei. Eu acho que eu vou dar a mão. Vem que eu faço. Eu volto, por favor. Lógico que eu vou dar a arte de lote, meu senhor. Lógico que eu vou dar a arte de lote de lote de lote de lote, tá? É. Se o cara erra em quilombolos... Não, é. Vamos trazendo na sequência o lote número vinte e nove, que a seleção da casarão apresenta. Essa Moura linda. Aparilha do filme, o Afili Braxton, que nós deixamos aqui. Aparilha do filme, o Afili Braxton, que é o sangue da Sinelândia. Isso. Só pra conferir se ela é mesmo. Vinte e nove. Ela tem biseira no pé, hein? Tá com biseira no pé, a biseira não tá aqui, mas leva a biseira no pé. Três quartos de sangue. Olha aí pra quem quiser fazer o tourinho, hein? Que máquina! Olha o quanto essa grande firma que nós estamos oferecendo. Eu vou dar uma nova nessa oportunidade. Alô, é filho! Vale o quanto? É forte. Olha o quanto. Eu tenho só. Duzentos. Valeu, né? Eu tenho dois centos de ar. Se ligar, 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 dois centos de ar. Olha que sistema mamário. Clube bem aderido. Dá uma olhada no calibre da veia mamária. Uma firma de alta performance, com certeza. E vinte, Maranhão. Entre dois centos e vinte da fé. 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 Tá com firma no pé, não é isso? Pra fazer média. Não, tá sem biseira. Aqui no catálogo tá com biseira. Então tá fora. Tá com biseira, tá com biseira. Desculpa, você atrapalhou. Tá? Então tá. É que não veio aqui, ela ficou lá atrás. Dois centos e vinte. Só pra deixar claro, tem biseira no pé. Vinte! Entre dois centos e vinte da fé. Entre dois centos e vinte da fé. Ficou atrativo demais pra quem ficou até final do lugar pra comprar uma firma dessa, hein? Que oportunidade! Vinte e uma. Ele tem dois centos e vinte da fé. Dois centos e vinte da fé. Rebeleu, cinco centos e vinte da fé. De novo, dois centos e vinte da fé. De novo, dois centos e vinte da fé. Não só. Liberou. Dois centos e vinte. Uma, duas. Um. 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 Uma, duas. Tem. Ó. A bezerra não veio aqui, mas ela tem uma bezerra que vai no lote. Então, compute preço na bezerra pra ver que pode ser a melhor aquisição do lugar. Dois centos e cinquenta. Tem bezerra na Valência. Última chance. É seu Val. Parou. Da mesma. E perdiu. Bahia. Bahia.